Mais uma pergunta da minha seguidora Start Personalizações e ela diz Oi Carol, eu tenho dificuldade em ser criativa na hora de fazer conteúdos para as redes. Trabalho com produtos personalizados. Primeira coisa, faça o meu curso Arrase no Insta, porque você vai ver que criatividade não é dom, é uma questão de estratégia, de desenhar a sua linha editorial, de ter um processo de trabalho, de ter referências e de entender o que seu público quer. Eu falo muito para pessoas que estão sem ideia do que fazer, do que publicar, para elas investirem os próximos dias e bater muita perna virtual ou real, tomar café com o cliente e entender o que as pessoas esperam delas. Essa é a melhor maneira de ser criativa, é parar de tentar adivinhar, de tentar inventar e deixar que o público ajude vocês. Pergunte para os seguidores ou pergunte para amigos seus e indicações de amigos seus que tenham o perfil de público que gosta daquilo que você produz. Por exemplo, se você faz personalizados, que eu não sei exatamente o que é personalizados para a festa, qual o tipo de público que compra de você? Ah, tá bom, meu seguidor não responde, eu faço pergunta e não responde. Tá bom, então deixa eu pegar aqui os meus atuais clientes e indicações dos meus atuais clientes de pessoas que tenham interesse em comprar personalizados e deixa eu ligar para eles, deixa eu sentar para tomar um café com eles, deixa eu fazer aqui uma pesquisinha de três perguntas e mandar pelo WhatsApp e pedir a colaboração dessas pessoas dizendo que eu estou fazendo um perfil muito top, cheio de dica gratuita e que eu estou querendo a colaboração para entender o que eles gostariam de ver no meu perfil. Criatividade não é dom, criatividade é uma questão de você começar a treinar o seu cérebro com referências de vários lugares. Se você for para o Pinterest, você vai ter uma riqueza gigantesca de referências. Se você for para o YouTube, Google, pergunta lá para o pai dos burros o Google, faz várias perguntas relativas à sua área, digita palavras-chave da sua área e faz um painel, faz um quadro enorme de referências de coisas legais que você achou, faz pesquisa pelas hashtags da sua área E aí, quando você pega muitas referências e empacota isso com o seu jeito de fazer, com a sua experiência, você não tem por que copiar, só se você quiser. Você pode muito bem transformar aquela curadoria em um conteúdo super original porque você domina a sua área. Então, no momento, o que você está é com a crença errada de que você não consegue fazer conteúdos porque você não é criativa. Tira isso da cabeça, vai conversar com as pessoas da sua área, vai fazer pesquisa e já já você volta aqui e me diz se você não tem conteúdo para um ano inteiro. Espero ter te ajudado, depois você volta aqui e me conta o resultado.